Rapaziada, ficamos com notícias do Flamengo, notícias importantíssimas, traga por Jorge, Nicolai e Vênicas a grande informações de primeira mão aí a respeito de Santos, o goleiro do Flamengo que até pouco tempo era titular e muito bem avaliado pela torcida e comissão técnica que de agora não joga, né, tá, deixou a desejar e Botafogo e Grêmio estão, são os dois respectivos times que tem interesse no goleiro do Menon então, pra você, Flamengo deve vender logo, vendê-los para ambos os times, para quem? Grêmio ou Botafogo? O que vier pra gente é lucro que pagam a multa, então é isso e a questão aí do Bruno Mendes, cara, Bruno Mendes pode vir jogar no Flamengo, seria uma boa? ou concordo junto com o Veneno, acho lá grande coisa a respeito de Benjamin Rolliser né, Rolliser? Seria um ótimo jogador, na minha opinião, seria muito bem avaliado por mim mas, a sua opinião, seria bom? é, na questão também aí do Gabigol ir para o Corinthians e mandar o Euroberto isso é loucura, o Euroberto é mais novo, mas não joga nada apesar que no Flamengo ele pode arrebentar, né apesar que no Flamengo ele pode arrebentar, seria ser uma boa opção eu acho que seria bom, enfim, esse foi o vídeo de hoje não esquece de dar aquela moral, deixando seu like e se inscrevendo no canal, valeu? se quiser se tornar membro, pode fazer isso à vontade não esquece de ajudar a gente aí com o nosso canal, hein nosso objetivo agora é chegar a 20 mil inscritos, valeu rapaziada? conto com vocês, um grande abraço, tchau, tchau! tchau, tchau!